O Caio tá louco, o Caio tá louco Me derroça E a gente vai treinar que eu ganho mais treinando, não cachaçando nem bebendo, nem me drogando, nem nada, só de outro jeito Graças a Deus, depois de 40 minutos esperando aqui, o Caio chegou Ele não sabe onde para o carro O Caio tá pra lá e pra cá com a marmitinha dele E aí, olha Ô mano, caramba velho Vai treinar pra gente? Tá, vamos aí né E aí, beleza 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 Tô fazendo Que louco mano, tô fazendo Vai lá, eu não vou rodar na hora hein mano, Rosane, ele quer fechar tudo Que louco mano, Rosane, não é pra fazer essa coisa Capital, California, every time I rap And when that money counta ring, it's a fucking rap Swear, I'ma fall till I die, yeah Be yourself, take off, step the skies, take a jam It's capital, California, every time I rap And when that money counta ring, it's a fucking bitch Act a fool in this bitch, shake the bottles up 20 cases, break that shit We don't give a fuck We don't give a fuck We don't, we don't, we don't give a fuck We came to fuck shit up And live with all your hoes Fuck nigga, don't even think about it That's a nob nob That's a nob nob That's a nob nob Shake, 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 shake 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri